Oi gente, vocês que me acompanham sabem que eu sou refém do secador E isso não é uma coisa que eu quero, que eu me orgulho Pelo contrário, eu queria muito ficar livre do secador Mas infelizmente eu não tenho tempo, meu cabelo demora muito a secar Então sempre que eu lavo eu tenho que secar porque senão eu vou dormir com o cabelo molhado E aí entra eu dormir com o cabelo molhado Vou trabalhar no dia seguinte e secar o cabelo com o secador Eu prefiro secar o cabelo com o secador Mas existem algumas formas de você evitar ou reduzir Que os danos causados pelo secador aconteçam no seu cabelo Então no vídeo de hoje eu separei alguns erros que você provavelmente comete Ao secar o seu cabelo com o secador Então se você gosta desse tipo de vídeo, não perde tempo Clica no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito E aproveita pra me seguir no Instagram porque eu preciso muito da ajuda de vocês por lá Bora! O primeiro erro muito comum na hora de usar o secador É simplesmente sair do banho, desembaraçar o cabelo e começar a secar o cabelo com o secador Gente, secar o cabelo encharcado com o secador é muito, muito, muito errado Primeiro, você demora muito mais tempo Segundo, você danifica muito mais o seu cabelo E danifica também o seu secador Então a forma certa é você retirar o máximo possível dessa umidade do cabelo com uma toalha Eu normalmente saio do banho, desembarasso o meu cabelo Aperto bastante a toalha nele pra tirar muito o excesso de água E aí eu vou adiantar outra coisa Eu vou arrumar um quarto, eu vou guardar roupa, eu vou fazer comida, eu vou fazer qualquer coisa Aí quando eu acabo isso já deu um tempinho ali no meu cabelo Dá um tempo de absorver essa água, essa água ir embora e aí eu secar, tá? Não tenho tempo de fazer coisa antes de secar o cabelo Beleza, tudo bem, mas tira o máximo que você conseguir de excesso de água com a toalha antes de partir pro secador O segundo erro muito comum é você manter o secador muito perto do seu cabelo Isso faz muito mal Mesmo que você use protetor térmico, isso faz efeitos Aí muitas vezes queima o seu cabelo Então eu já fiz um vídeo sobre o cabelo queimado aqui no canal E você acha que só a chapinha queima Não, o secador também pode queimar o seu cabelo Então a distância mínima do secador pro seu cabelo é de 15 centímetros Mas o ideal são 30 Sim, você fica com o secador lá longe pra secar Não deixe o secador pertinho do seu cabelo Isso não vai fazer secar mais rápido, não vai fazer melhor Pelo contrário, isso só vai danificar mais o cabelo Ah, terceiro erro Ah, terceiro erro, né? Hoje tá ótimo O terceiro erro que você comete secando o cabelo com o secador É simplesmente ficar com o secador parado Você fica aqui, ó, com o secador aqui Parado esperando ele secar Não, gente, você precisa movimentar o secador Muitas vezes a gente faz um movimento assim, ó Que tudo bem, pode fazer de cima pra baixo, pode fazer assim O importante é você movimentar Nunca fica com o secador aqui, ó, parado Esperando o milagre acontecer porque não acontece O quarto erro é você não separar mechas Isso também faz com que a gente ache que Secar o cabelo todo aqui sem separar mechas vai secar mais rápido Só que não Não só secar mais rápido como demora mais Então sempre separa mecha Eu não tenho tempo de separar mecha fina Beleza, separa seu cabelo em quatro quadrantes Já tá perfeito, já tá ótimo Precisa separar mechinha fina igual no salão, não Separa em quatro, em seis, em quantos der Mas separa Não deixa o cabelo secar com o secador soltão, não O quinto erro é não cuidar da temperatura Às vezes a gente vai Mas o secador não é igual a chapinha, né Que não dá pra regular O meu secador dá pra regular a temperatura A maioria dos secadores não dá Mas a maioria dos secadores tem três formas de secar Tem o quente, tem o morno e tem o frio Às vezes você vai no quente porque é pra secar, né Só que o morno já é o suficiente Pode ser que demore um pouquinho mais pra secar? Pode ser, mas é o mais saudável pro seu cabelo Então cuidado com a temperatura Nem sempre a temperatura mais alta é ideal pro seu tipo de cabelo E o sexto erro que eu separei é você simplesmente secar o seu cabelo lá Dentro do box, dentro do banheiro, cheio de vapor Gente, isso Isso faz um mal pro seu cabelo, pro secador Que você não tem ideia Ideia Além do mais, você tá secando E o banheiro tá cheio de vapor Que é o quê? Água Você vai secar, o seu cabelo vai absorver essa água Vai ficar aquela desse tamanho Igual o cabelo inchado Porque eu fiz um vídeo aqui no canal já Então tipo assim São efeitos totalmente contrários Sai do banheiro Vai lavar sua louça E depois você seca Espero o vapor sair Só posso secar no banheiro Ok Seca no banheiro Mas espera o vapor sair Nunca seca o seu cabelo com o banheiro parecendo uma sal Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado 5 erros e mais um bônus que você comete Na hora de secar o seu cabelo Me conta aqui embaixo se você comete ou cometi algum deles Porque agora não vai cometer mais Deixe seu comentário Não feche o vídeo sem clicar no gostei Se inscreva no canal Se não for inscrito E se me segue no Instagram Um beijo e até o próximo vídeo Tchau E aí